E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de PUBG Lite E hoje eu estou jogando no PC, repara aí que eu tô com o mouse aqui Consegui instalar ele no PC, show de bola, se você quiser que eu traga um vídeo Pra você ir mostrando qual o melhor emulador pra jogar esse jogo aqui, beleza? Deixa no comentário aí, Tubar, traz aí como é que você fez, tá? E vamos lá galera, e é o seguinte, eu estou jogando no controle, tá? Do meu Xbox, beleza? Claro, jogar no celular, eu acho que é melhor, é mais fácil, tá? Mas também no controle, se você pegar a manha, pegar a prática, gravar legal os botões Como é que você deixou ali, é top também Se você quiser que eu traga um vídeo desse explicando como é que faz Deixa aí nos comentários aí, valeu? Então vamos lá, vamos iniciar aqui a brincadeira aqui, pra gente ver como é que funciona aqui Brota o like aí galera, brota o like que hoje vai ser top Vamos lá, vamos ver se a gente consegue uma colocação legal Prestando muita atenção galera, que é o seguinte Eu estou jogando pelo celular Opa! Estou jogando pelo PC Foi mal aí Só que tem um detalhe, tá? Eu estou aprendendo ainda aqui as configurações que eu fiz aqui pelo controle do Xbox, beleza? Vou trazer pra vocês aí, porque eu não sei cara Infelizmente eu não sei jogar no teclado Ficar botando aquele, aquelas setinhas pra cima, pra baixo, pro lado Me quebra todinho, beleza? Então aqui eu fiz as configurações aqui, show de bola Vamos lá, vamos lá Vamos botar um correio aqui Rapaz, nunca tinha visto esse prédio aqui não, hein? Pô, topzera, hein? Topzera, show Beleza Vamos logo pegar aqui, que tem aqui Tem nada aqui rapaz, não tem nada aqui Bom, esse daí, a gente tem que mexer na sensibilidade aqui pra poder ficar top Tem uma mochilinha aqui, mochila nível 1 Vamos ver, granadinha aqui Granada eu não vou pegar, né? Tem muita gente que sabe jogar com granada Eu não sei, tá? Infelizmente Beleza? Tem que mexer aqui Ih rapaz, vamos lá Vamos pular aqui, que aqui não tem nada Aqui não tem nada mesmo Vamos ver essa caixanga aqui Vamos entrar por aqui De repente tem alguma coisa aqui Ué? Não dá pra entrar por aqui? Parada estranha da porra, rapaz! Vamos lá, um capacetezinho aí, ó Boa Deixa eu mexer depois Não vou mexer na sensibilidade agora não, tá? Vamos lá, vamos lá Vamos deixar do jeito que tá aqui Porque a partida que eu joguei ali foi top Beleza, show Deixa eu dar Vou ter que mexer aqui na sensibilidade aqui, galera Não tem jeito Pera aí Não vou conseguir mexer na sensibilidade O jogo não tá Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá A gente consegue jogar assim de boa Beleza, show Vamos aqui pra essas casas aqui de baixo Aqui Porque nós não conseguimos pegar nada, cara Vamos aqui Vamos aqui A gente vê se a gente consegue aqui Pelo menos essa casa aqui grande aqui, ó Vou pegar uma pistolinha aqui fedida aqui, ó Show Ô, 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 moleque Tá vendo? A sensibilidade aqui não tá Tá muito boa não, hein? Ih, opa, tem uma parada Aí Cair aqui pra baixo aqui É diferente, hein? Diferente mesmo Beleza, show Ih, moleque Que topzera, hein? Rapaz Não consegui pegar a arma aqui, cara Que isso? Vamos lá, vamos lá Aqui Tem uma arma aqui Show de bola Vamos trocar aqui, ó Beleza, beleza Pegar uma lata aqui, ó Show Isso aqui serve pra gente Vai ter mais coisa pra cá Não tem Vambora Vamos meter o pé aqui Vambora Pula aí, tuba Pula pra casa da frente aí Show de bola Já vi uma paradinha aqui, ó É a Glock com a Pistolinha aqui, né? Um revolvinho aqui Show de bola Pega aí Boa Sobe aí, tuba Sobe aí nessa parada aí Caraca, rapaz Não foi bom não, hein? Tem aqui uma paradinha aqui Vamos lá Nossa sensibilidade aqui Não tá muito boa, tá? Eu tenho que mexer aqui Mas beleza Vamos ver a nossa mira É até que a nossa mira Não é ruim não, hein? Vambora Vamos entrar aqui Show Em campo aberto A nossa mira tá boa A nossa mira não está ruim O problema vai ser Em campo fechado, tá? Muito próximo assim Vai ficar ruim, beleza? Tem uns kitzinhos aqui, ó Show Não é kit não É mochila Nível 3 Mochila nível 3 Que isso, hein? Primeira vez que eu venho A mochila nível 3 aqui pra mim, ó Tem o que aqui? Boa, 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 boa Bora, galera Vamos correr aqui Que agora eu consegui ajustar aqui, tá? Agora eu consegui ajustar aqui Vambora Parada doida, rapaz Vamos lá Deixa eu me curar aqui, cara Tava zoado aqui, cara Tava zoado aqui Deixa eu me curar aqui Meu mouse tinha parado de funcionar Não sei porquê Mas eu fiz uma paradinha aqui Ele voltou a funcionar de boa, tá? Tá demorando a encher a nossa vida aqui Vamos Curando aqui Até a gente conseguir fazer um Vambora Vamos meter o pé daqui Tuba Beleza Já tô vendo Ai, cara Cai daqui, ó Toma Gostaram? Hi, 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 moleque Tomou-lhe um tirambaço Vamos 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 deitar aqui Que eu quero fazer uma parada aqui, ó Vamos tomar logo esse Essa paradinha aqui pra gente ver, né? Temos três, né? E vambora Vambora Show Vamos lá Vamos se curar aqui Que a gente tá precisando se curar, né? Rapaz Tomamos muito dano Não é possível, né? Não é possível Beleza Vamos lá Vamos nadando ali Vamos ver Ah, aquela paradinha Ajuda a encher o sangue, né? Beleza Vambora Vamos abrir aqui, ó Beleza Show de bola Fica esperto, né? No computador O que eu achei top no computador É que você consegue ver mais de stand Ó Vamos pegar um Ele tá atirando ali Só que eu não tô vendo ele Vamos ver Rapaz Cadê ele? Fica esperto, hein? Tuba Olha lá Vi ele lá Cadê ele? Mataram ele, hein? Vamos lá Vamos lá Ó Ele está aqui, hein? Tem. Show de bola, galera. Top zero aí, ó. Primeira gameplay nossa aí no PC. Nós arrebentamos aí. Show de bola. Esse daqui merece muito like aí. Tamo junto aí. Valeu, galera. Tô partindo. Abração. Fui.